Música Sejam bem-vindos a Live Launch SP Rio de Janeiro 2023 Vamos lá! Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao circuito Live Launch SP Etapa Rio de Janeiro Segunda, inclusive, edição aqui no Rio desse ano Esse circuito que tem provas no Brasil inteiro É o segundo ano do circuito, bacana demais Hoje, temos aí 4, 8 e 16K Eu estou a convite do Strava para correr com essa galera É a primeira vez que eu corro também o circuito da Live E ali já, antes do primeiro quilômetro Vai começar o desafio Strava Tem um segmento aqui Os primeiros 50 homens E primeiras 50 mulheres Que passarem por aqui, melhores tempos Vamos ganhar um brinde Bora? Eu estou escrito no desafio E vou tentar Bora, vamos lá Bora! Preparados? Bom, vamos embora Começando a partir de agora Vamos pegar esse segmento aí Vamos lá Vamos lá Vamos eu Vamos lá Vamos ver depois se deu, tá feito o desafio, sacanagem, botar logo no primeiro quilômetro KM1 e 200 na prova ainda, e foi o desafio do Strava aqui, antes do primeiro quilômetro, é, olha a respirada agora, quem sabe aí não ganha o brinde Vambora, tem mais 7k para correr, bora, vamos lá, bora, 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 bora Já, já chegando no KM2, tomar aquela água, mas se eu tô te acompanhando, tô bem, é isso mesmo? Me acompanhando, eu tô te acompanhando, tá não, eu vou seguir contigo, vambora, vambora, pra fazer quanto? 16, então vambora, tomar uma água ali e seguir, bora a cabeça, hidrata e resfria, ó a água ali ó, vamos lá Um refresco, ó, uma sombrinha nesse trecho do aterro Ali na frente então, o retorno Hoje aqui no Rio, não tá fazendo tanto calor assim não, tá? Nós estamos em novembro, deve tá aí uns 24 graus Ontem choveu muito, aliás tem chovido muito nos últimos dias, eu peguei mais calor semana passada em Aracaju Do que aqui no Rio, aliás, um abraço meus amigos sergipanos, assista depois aqui o vídeo da cobertura da meia maratona Sergipe Run Vamos lá? Vamos virar Pra você que vem correr no Rio e acompanha os vídeos de dicas do canal É o Flusão Silvio Boy, é o Flusão aí ó É o Flusão aí ó, isso aí ó Parabéns tricolores, campeões, libertadores ontem Torci muito pro Fluminense ganhar hein Muita gente inclusive não veio correr hoje de ressaca E se você vem correr aqui no Rio e a prova passa no aterro O melhor ponto pra foto é aqui ó Essa é a foto que você vai tirar Pra postar depois Vai render aí Vários cliques Bacana né? Vambora Quanto tempo que eu não te vejo cara E aí meu querido? Quanto tempo que eu não te vejo Bom dia gente, tu tá bem? Faz tempo que eu não corro prova aqui né? A gente só quer saber De viajar pra Zé Esse ano eu corri aqui no aterro São Sebastião CTR Corri a maratona E corri a Golden E acabou, e agora A Live Run Saudade meus amigos cariocas Pois é, a gente tá sempre por aqui Pra você que tá acompanhando o canal Semana passada Eu estive em Anacaju Semana que vem Estarei em São Paulo Fazendo 15k E na outra semana Pô bota pra correr 21 Por isso hoje Eu escolhi os oito Você vai em qual? Tô no 16 Pois é Vou ajudar as duas voltas Muita gente no 16 Porque Essa aqui É uma das últimas provas grandes do ano E é legal a distância 4, 8 e 16 Inclusive eu brigo muito por isso Por exemplo Tem gente começando a correr E não corre 5k ainda Vem pro 4 O corredor tá saindo do 5 E quer ir pro 10 É o dobro, né? Então vem e faz o 8 Tá na medida E quem tá indo pra meia É o dobro Muito dobro Que é do 10 pro 21 Vem e faz o 16 Que é excelente E faz a progressão Direitinho Sem susto Faz tudo bonitinho Certo? Tá aí, tá retíssimo Difícil a gente ter uma 10 milhas aqui no dia 10 milhas, pois é Aliás, no Brasil No Brasil Conta nos dedos das duas mãos aí Não deve dar 10 provas que a gente tem De distâncias intermediárias Como 30k 16, 15 Alô organizadores Provinha diferente aí, ó Pra ajudar todo mundo E vai ter público com certeza Bora? Bora Bora O KM 6,5 Pra você que não conhece, ó É o parque do Flamengo Você só ouve falar do aterro do Flamengo Tem um parque também, ó É muito bonito ali E aqui O retorno do 4k Democrático Quer fazer caminhando? Pode Quer correr devagarzinho? Pode também A corrida é Pra todo mundo Ninguém começou correndo uma maratona De cara Nem o Kipchoge O Kipchoge começou Primeiros quilômetros caminhando Correndo devagarzinho Até chegar A ser o melhor que nós temos Então, ó Dá pra todo mundo Deixa de ser chato Preocupando com pace Chama um amigo Amiga pra correr Ó Quero chegar aí, ó Esse é o exemplo, ó Bom dia Bom dia Bom dia Isso, ó É isso que a gente quer Longevidade na corrida Correr até Ficar bem velhinho Bora? Bora Bora Como sempre Tá lá em cima O Chris O Homem Drone As fotos aéreas do aterro Tá chegando Vamos lá Já vi que são amigos Tão, ó Tão passando um sapo Uma pra outra Que eu tô vendo Olha Tisa Mais uma Uou Olha ela aí, ó Ó Pedala de número 172 Faz tempo que eu não vim aqui, ó Pra você que não conhece Esse É um monumento Aos mortos da Segunda Guerra Mundial O famoso monumento aos pracinhas Ali atrás a Marina da Glória Aqui tem uma vista lindíssima da Marina E aqui, ó Toda a estrutura da prova Espaço Kids Aqui, ó Patrocinadores Ó Tem uma área bem grande Bem legal Mais coisa pra lá também As assessorias estão aqui Pra você que não conhece A Live É uma marca esportiva de roupa E desde o ano passado Começou a desenvolver aí Esse circuito de corridas Por todo o Brasil Com várias distâncias Então é bem bacana Mais um Um segmento de corrida Pra gente poder participar Pra incentivar mais atletas Pra entrar no nosso mundo da corrida E por que não, né? Bacana demais Inclusive com distâncias Como eu acabei de falar 8, 16 e 4K Distâncias diferentes Do óbvio Que é 5, 10 e 21, né? Bacana demais Vamos dar uma passeada E curtir aqui? Ó Tá pouco isso aqui, hein? Meu presente? É sim Aí, ó Que isso, hein? Essa aí é boa E aí, como é que foi? Muita força hoje? Eu fiz o que dá pra fazer hoje Eu não tô muito bem Não passei mal a semana toda Eu queria ficar assim entre os primeiros Consegui ficar, eu acho que foi o quinto Quinto ou quinto, não tenho certeza não Quatro ou oito? Dos oito Dos oito Mas tô feliz pelos alunos Os alunos foram muito bem É, né? É... É uma licença legal de fazer aí Tu fez do oito, cara É, eu fui no oito E assim, hoje pela primeira vez Como meus alunos me venceu na prova E foi maneiro Quem mandou você ensinar o segredo? Tá vendo? Parabéns Até a próxima Valeu Gostou? Maneiríssima a prova Já tinha feito a live Um que nunca tinha feito Primeira vez E olha, super organizado Agora tá tendo showzinho Vamos lá curtir, né? Ninguém vai embora, né? Ah, a medalha na mão Agora a gente já pode curtir Vamos embora Parabéns Pra você que não sabe De repente tá perdido no calendário Nós estamos num feriado, né? Feriado de finados aqui no Rio Vários eventos no Rio Ontem teve show do Red Hot Chili Peppers Teve a final da Libertadores Mas teve a live run E tem gente que vem passear Vieira de Cuiabá Cuiabá maturou Não sentiu calor hoje, né? Sofremos um pouquinho só Não, não, não Só um pouquinho Não faz parte da vida E aí, gostaram da prova? Sempre estamos aqui nas corridas Legal, foi bom Divertido Bastante gente É uma desculpa poder passear Ver a filha aqui, né? E aí acaba correndo, né? Uma paisagem bonita, né? Agora vamos Ao mais importante que é Ah! Eu quero correr em Cuiabá também Seja bem-vindo, viu? Em breve, quem sabe? Acabei do convite Um abraço Um abraço Tchau Fim de papo Tá aí então, ó Minha primeira live run Bacana demais o circuito Aqui essa etapa foram 4, 8 e 16K Por 4 segundos Por 4 segundos Eu não ganho a camisa do desafio do Strava É... Tem que me esforçar mais na próxima Mas foi muito bacana Voltar a correr no Rio Depois de correr por vários lugares do Brasil Graças a Deus Estou passeando muito pelo Brasil esse ano Com várias corridas por várias cidades E voltar a correr no Rio sempre é um prazer Simplesmente aqui, ó No Aterro do Flamengo Que é o nosso Maracanã das corridas Valeu Strava pelo convite Valeu Life pelo convite Tamo junto E se você gostou do vídeo Compartilhe com os amigos Tem esse circuito por várias cidades do Brasil Quem sabe na sua cidade também não tem a live run Participe Leve um amigo ou amiga Pra poder começar a correr Porque é uma boa oportunidade Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeo de cobertura Dicas e tudo mais Ao se inscrever no nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Tudo é programa, quilometragem com K E até o próximo vídeo Semana que vem 15K da New Basso em São Paulo E na outra semana Partiu Volta pra correr Valeu Tchau Tchau Tchau